A gente fala agora de ocupação, aumentou o número do desemprego no segundo trimestre. O Tocantins está na região com um dos maiores índices. A Bethânia está aqui no Cine para dar entrada no seguro-desemprego. Já são dois meses procurando e nada de conseguir voltar para o mercado de trabalho. Eu vim dar entrada no seguro e deixar meu currículo, atualizar, porque já procurei serviço, está difícil, está uma crise danada. Ela é uma das centenas de pessoas que chegam aqui com uma história para contar. Segundo os dados do PNAD, Pesquisa Nacional por Amostras por Domicílio Contínua, a taxa de desemprego aumentou ainda mais no último trimestre. Aqui na região norte, o salto foi de 8,5 para 11,2%. O gerente do Cine de Araguaína explica que um dos motivos é a falta de qualificação. Eu tenho casos aqui de pessoas que vêm de outros estados com a qualificação, quando a gente caminha a primeira vez, ela não volta mais. Vem só a carta dizendo que o funcionário ficou. Então, para o funcionário, para o servidor, para o usuário qualificado, não tem problema. As vagas são abertas. Hoje em dia, uma das alternativas para conseguir driblar o desemprego é buscar uma capacitação, fazer cursos profissionalizantes como esse aqui, o de pedreiro de acabamento. Grande parte dos alunos que concluem o curso já saem daqui empregados. É um grande desafio que hoje temos, o profissional que precisa ingressar no mercado e a indústria que precisa. Há essas duas extremidades aí e que o Senai entra nesse momento com essa responsabilidade de unir esses dois mercados. A Claudenora já trabalhou de balconista, vendedora, mas está há um ano e meio desempregada. Durante esse tempo, ela resolveu fazer um curso de costura. E olha, ela conta que hoje os planos para o futuro são bem mais promissores. Estou me qualificando para isso, né? Para entrar no mercado de trabalho, mas para mim mesma. E a gente fala agora sobre...